Fala pessoal beleza eu vou mostrar para vocês aqui um pouco hoje acerca desse IPTV gratuito chamado Pluto TV então primeira coisa que você tem que fazer você baixar esse aplicativo no seu celular Pluto TV você pode também acessar ele ali pela pela internet não precisa de cadastro mas como eu baixei aqui no celular vamos lá primeiramente eu vou clicar aqui para abrir Pluto TV feito isso já vai aparecer ali Pluto TV é de grátis então ele já aparece ali ó para você aqui em cima os que estão em destaque aqui aparece o Play TV eu vou abaixar um pouquinho aqui o volume para não mudar direito de de imagens direitos autorais aliás então mas aí aqui ó você vai ver o destaque vou clicar aqui ó e aqui embaixo ele vai aparecer a grade de alguns filmes que estão em destaque que né que no caso ao primeiro carga explosiva se ensai Miami MacGyver vou clicar aqui nesse cargo explosivo para ver ó assista agora então eu clico aqui ó você vê que ele já tá já tá aparecendo o filme ali eu vou aumentar um pouquinho aqui o serviço de emergência de Marcelo aconteceu um acidente lembrando que se eu quiser virar aqui também ao contrário eu posso fazer então filme você vai assistir normalmente beleza então vou voltar aqui ó e aí depois eu posso clicar e deixa eu voltar novamente ali então aqui ó tem Pluto TV aí vai aparecer aqui ó todos tá vendo filme de ação segundo aqui ó Street Fighter depois você vai clicar aqui ó em filmes aí vai aparecer a grade de filmes aqui que tem disponível ó aceleração máxima apanhador de sonhos cubo espectador profissional aí aqui ó você vai clicar no outro Paramount apresenta tem alguns aqui né alguns aqui disponíveis séries você clicando aqui ó vai aparecer algumas séries as que estão disponíveis eu creio que aqui de tempos em tempos eles vão mudando colocando novas séries e novos outros vídeos retrô são os filmes antigos né aqui ó Fantasy Island a feiticeira Janir é um gênio tal aqui os reality parece aqui alguns ó RuPaul's Drag Race All Stars Pimp My Ride Jersey Shore parece aqui alguns ó então curiosidades vou clicar aqui em curiosidades e aí já aparecem os outros e assim vai indo pessoal notícias Aldeia News, Euronews, alguns aqui na verdade já são é ao vivo você vai clicar já vai estar passando notícias ao vivo ó esportes filmes de comédia, saltpark, fila de piadas, entretenimento ó Divórcio Kurt, The Drell, Barrymore Show, animes tá vendo aqui ó tem também a parte aqui a grade de infantil é só você escolher vou colocar aqui ó esse anime para ver aqui vai aparecer aqui ó Yu-Gi-Oh! vou clicar assistir agora aí você vê que já apareceu ali ó aí tem a opção não assistir do início assistir ao vivo porque fica ao vivo alguns então vou colocar aqui ó vou deixar do jeito que tá já vamos ver vou virar a tela aqui ó tá vendo tá vendo e o aplicativo ele é bem rápido é difícil de travar bem intuitivo ó aqui no caso já tá até acabando mas se você quiser você pode voltar do início lá e assistir tudo novamente beleza pessoal então é esse ó aplicativo Pluto TV e PTV gratuita valeu até a próxima é o máximo grande essa oh ó Obrigado.